A Paz do Senhor Jesus Quem está triste aqui diz amém Ah, estão espertos, muito bom Glória a Deus Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês Durante esse dia, nesta manhã Separada por Deus Estou muito honrada Pelo convite da Keila Araújo De estar me dando essa oportunidade De entrevistar pessoas tão especiais Com tanto conhecimento aqui E eu sei que cada um aqui Separou esse momento, esse dia Para estar aqui aprendendo E não foi em vão a sua presença aqui Eu quero dizer Que antes de ser um encontro Com autores Encontro com o Ministério Infantil É um encontro com o Senhor Jesus Aonde você tem reservado Um tempo do seu dia Onde poderíamos estar fazendo tantas coisas Eu mesma deixei meus dois bebês em casa E estamos aqui para aprender A melhor servir com excelência E a obra do Senhor Deve ser feita dessa maneira Eu sou a Sunamita Eu sou professora evangelista de crianças Sou membro da igreja do Nazareno Em Anchieta Pastor Cláudio Faço parte do grupo Lidere Crianças Sou professora do IMC Instituto Ministério com Crianças Que o Caio já falou aqui pra vocês Quem aqui conhece o IMC? Levanta a mão Muito bem Quem aqui já foi aluno do IMC? Quem aqui vai ser aluno do IMC? Amém Glória a Deus Então eu costumo dizer Que ninguém sabe tanto Que nunca posso aprender A gente tem que estar sempre aprendendo Sempre disposto a aprender Com as pessoas Com aquilo que Deus As novidades Precisamos nos atualizar Amém Mais o que? Faço parte também da JMMI Sou agente da Salvação Aonde tive a oportunidade de conhecer A pastora Heloana Até difícil falar Pastora Heloana E estou muito feliz por estar aqui com vocês Sou a mamãe do Benício De dois anos Da Helena De um ano E tem um canal Fala Tsunamita Quem aqui conhece? Ai ufa Quem não conhece Vale a pena conhecer Tá bom? E gente Quem aqui conhece O segredo da melancia? Humm Quem aqui já fez a festa da melancia? Ainda não? Olha só Então agora Eu quero chamar aqui Ela que já esteve Mas eu preciso fazer uma apresentação Falei para ela ir lá para a testa Vamos fazer uma apresentação Ela que é a fundadora Do grupo Lidere Crianças Do Instituto Ministério com Crianças Ela que tem uma vasta experiência com crianças E está aqui organizando esse evento todo aqui para a gente A autora do livro O Segredo da Melancia E se você não conhece Você precisa conhecer Para contar para as suas crianças esse segredo Vou convidar aqui Vamos receber com fortes aplausos A Keila Araújo A música oficial Vamos cantar então Que a gente cante Vamos lá Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Perto, perto de Deus eu quero andar Eu quero ser parecido com Jesus Deus é tão bom Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom É tão bom Pra mim Inglês Não em espanhol Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom Agora em inglês Gai so gut Aleluia Gai so gut Aleluia Gai so gut E so gut To me Bem rapidinho Deus é bom Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Seguro estou com ele eu vou Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Seguro estou com ele eu vou Deus é bom pra mim Amém! E eu preciso dizer a minha impressão. Gente, esse livro aqui é um livro maravilhoso. É um livro novo, mas base. Então, para o professor que está começando com o Ministério Infantil, vale muito a pena a leitura desse livro. Para o professor que já está no Ministério Infantil também, porque reforça ferramentas, informações básicas, princípios básicos. E é um incentivo também, não é, Keila? A liderar crianças. E vamos começar por ele, então? Então, Keila, a minha primeira pergunta. Olha, gente, a Keila já foi minha professora na APEC. E, para mim, é uma honra muito grande estar aqui junto com a Keila. E eu queria perguntar para você, Keila, o seguinte. Por que Lidere Crianças? O que começou primeiro? O que aconteceu primeiro? O livro Lidere Crianças ou o grupo Lidere Crianças? E de onde que surgiu essa ideia? Não, o título do livro veio depois. Na verdade, eu já estava escrevendo um livro. Desde 2010, eu comecei a escrever esse livro. Só que o livro não tinha título. Os professores de literatura, de português, quando incentivam a gente a fazer uma redação, eles falam para a gente primeiro escrever e depois colocar o título. Eles dão um tema e você começa a escrever e, por último, vem o título. E foi dessa forma. Eu comecei a escrever, mas, na verdade, o título seria outro. Eu ia colocar... Inclusive, você falou isso. Eu queria falar algo de bases, porque o livro eu considero muito básico. Eu queria fazer um livro falando sobre o básico é essencial, alguma coisa assim. O livro ia se chamar O Básico para o Ministério Infantil. E o livro começou com esse título, Bases para o Ministério Eficaz com Crianças. Mas o livro foi ficando muito grosso. O básico é muito grosso. É muita coisa o básico. E o livro era gigante. E aí, um amigo meu... Eu teria até que colocar o nome dele aí nos agradecimentos. Não, coloquei. Então, estou fazendo agradecimento agora. O Fábio Rocha, lá de Orlando, Estados Unidos. Ele me deu essa brilhante ideia. Ele, queira, divide esse livrão que você está fazendo, essa bíblia que você está fazendo, em pequenos livretos. E aí, surgiu a conferência Lidere Crianças, o grupo Lidere Crianças. Aí, eu tive essa ideia. Eu vou pegar uma parte desse livro grandão, que vai se chamar Lidere Crianças, que é um incentivo para a igreja se sentir responsável pelas crianças. Aí, nasceu o livro. E ele já está em qual edição? Segunda, né? Porque aí veio uma outra capa. É uma outra capa. Se você tem a capa azul, é a mesma coisa. Essa capa azul aqui é o... Tem gente que está achando que é um segundo livro. É o mesmo, tá? Esse aqui é o primeiro e... Não fique chateado se você já tinha outro, comprou esse. Dá para alguém. Bom, e no livro, a Keila, ela conta um pouquinho sobre a trajetória dela com o Ministério Infantil, né? A Keila, ela foi criada em um lar cristão. Hoje, o nosso encontro aqui, a gente fala sobre educação cristã, né? Que envolve o Ministério com crianças dentro da igreja e nós, enquanto professores. E os pais também, né? Porque isso é um mandamento de Deus para os pais. E aí, a Keila tem essa experiência de um lar cristão. Inclusive, para quem não sabe, ela é filha de um casal missionário, pastor Antônio Jorge, Solange Araújo, que também tive o prazer e o privilégio de ser aluna. É um casal muito abençoado. Tiveram 20 anos, né, Keila? Como missionários da APEC. E aí, eu queria, Keila, que você falasse um pouco da sua experiência de conversão. Você diz que foi com quatro anos. Com quatro anos, você lembra de como foi esse momento? E como também, aproveitando a pergunta, né? Como também foi o fato de ser filha de pais cristãos, ter nascido em berço evangélico? Porque os seus pais também foram grandes influenciadores para o seu ministério hoje, né? Sim, eu sempre gosto de lembrar disso, da influência dos pais e dos meus pais, particularmente. Mas os meus pais nunca me incentivaram a ser famosa no meio gospel, que é o que está acontecendo. E um anseio muito grande, às vezes, das pessoas do Ministério Infantil. O pessoal está muito ansioso com isso, né? De ganhar curtidas ou seguidores. Eu nem sou a top do pessoal de fama. Eu tenho uma certa relevância. Algumas pessoas me conhecem, mas não por isso. O Caio falou bem aqui de eu colher frutos de um trabalho que nem é meu. Às vezes, eu colho frutos ainda do trabalho do meu pai. E um cristão autêntico que... O que é um cristão autêntico? Simples, servo, evangelista. Paga suas contas. E quando eu tive algum desejo disso, porque era uma criança impulsiva, uma criança cheia de vontade, que precisei ser bem controlada pelos meus pais, corrigida, disciplinada. Quando eu tinha algum indício disso, eu era muito disciplinada. Então, meus pais nunca me estimularam a isso que está acontecendo. Mas eles me estimularam a vida cristã autêntica. Então, é necessário falar isso. É necessário falar isso. Porque, às vezes, algumas pessoas pensam que houve estímulo dos meus pais a isso. Ou também que foi fácil para mim também ter uma certa relevância, porque já tive... Não, meu pai, ele... Hoje em dia, eu entendo que ele foi usado por Deus e foi sábio. Mas tudo que ele pôde fazer para me tirar disso, ele fez. Eu, com 17 anos de idade, já tinha terminado o segundo grau, o colegial, entrei para o seminário teológico. Meu pai fez de tudo para eu sair do seminário teológico. E eu não estava entendendo por que meu pai estava fazendo isso. Se eu tinha certeza do meu chamado. E meu pai fez muitas perguntas, pegou no meu pé, porque ele queria saber qual era a real motivação. Ele falou, por que você vai entrar em um seminário teológico? Eu já tinha entrado, já tinha feito matrícula e já estava estudando. E ele disse... Me perguntou, e eu falei, porque eu quero estudar a Bíblia. Ele falou, você vai para a escola bíblica dominical. Eu falei, mas não, eu quero estudar mais. Você pode estudar mais em casa. Eu falei, não, mas eu quero mais. E ele ficou questionando e perguntando o tempo todo. E quando ele era o professor da PEC e tal, que eu queria fazer alguma coisa, ele não deixava eu fazer. Então, houve esse cuidado dele. Hoje eu entendo que ele estava tendo cuidado, me mostrando que é algo muito sério. Que é algo apenas para pessoas chamadas. Que o preço a ser pago é alto. Que é sacrifício. Não é estrelismo. Não é subir num palco, cantar e aparecer. É um preço que é pago. E ele queria me mostrar isso por trás, os bastidores. O sofrimento de uma pessoa que está seguindo a Jesus. O sofrimento de uma pessoa que está exercendo um chamado. Não é porque ela quer isso. É porque ela está obedecendo. Então, isso foi a influência dos meus pais na minha vida. Eu fui entendendo isso. Eu me converti com quatro anos de idade. Eu tenho uma irmã mais velha. E a minha irmã mais velha, que é um ano só mais velha que eu. Você tem dois filhos assim, né? De um aninho só de idade. A minha irmã mais velha era muito calma, muito doce. E eu era uma criança bem assim, agitada. E eu brigava muito com a minha irmã mais velha. Eu batia nela. Beliscava. Eu gritava. E isso ajudou, né? Porque eu sabia que eu fazia essas coisas. E quando os meus pais pregavam o evangelho. Porque eles são evangelistas. É pregar o evangelho. E na minha casa tinha culto doméstico. E eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro da minha vida a partir dos três anos de idade. Então, assim, com três anos de idade... Às vezes, a partir do momento que você lembra, talvez seja ali a sua idade da razão. Cada um tem o seu momento. As crianças hoje estão muito mais estimuladas. Isso começa muito cedo. Então, eu, com três anos de idade, eu creio que eu já era uma criança consciente. Porque eu tenho lembranças desses momentos. Eu lembro de coisas quando eu tinha três anos de idade. Os meus pais dizem que eles só lembram da vida dele a partir dos sete anos de idade. Quer dizer, talvez ali foi a idade da razão deles. Mas comigo, três anos. A minha irmã mais velha, ela lembra de coisas de quando ela tinha dois anos. Ela lembra do meu aniversário de um aninho, quando ela tinha dois. Ela lembra. Então, cada pessoa tem o seu momento. Então, com três anos de idade, para cá, eu lembro de tudo. Eu não lembro quando eu tinha dois. Um ano, eu não lembro. Mas, como meus pais eram cristãos e comprometidos de ensinar a Bíblia dentro de casa, desde pequena eu fui ouvindo. Com quatro anos de idade, eu reconheci meu pecado. Eu criei que Jesus era o único que podia salvar, com entendimento. Já tinha entendido todas as verdades fundamentais. Eu disse sim para Jesus, que eu queria que ele fosse meu salvador. Daqueles pecados que eu sabia, que eu cometia contra a minha irmã. Era o único pecado que eu cometia. Era a minha irmã mais velha, que era o problema da minha vida. Era ela. Era o ciúme, né? Que tem do irmão mais novo, eu acho. E, a partir daquele momento, realmente eu mudei isso daí. Que eu tinha com a minha irmã. E meus pais também confirmam que foi naquele momento ali que eu recebi Jesus. Minha mãe era professora das crianças na igreja que meu pai pastoreava. O meu pai sempre foi o pastor, mas sempre preocupado com as crianças. Então, ele sempre também dava aula, tanto na igreja para crianças, como em casa. E foram os dois que me levaram a Cristo. Com cinco anos de idade, a minha irmã, eu tinha cinco, a minha irmã mais velha foi batizada na igreja, porque ela também tinha crido em Jesus, com entendimento. Eu queria ser batizada também. Mas na minha igreja, só podia crianças com sete anos. Então, eu esperei até os sete para batizar. E eu lembro até hoje do dia do meu batismo. Meu pai me batizou na igreja batista. Eu fui aceita como membro da igreja. E, a partir de então, só o crescimento espiritual. Aos nove anos de idade, eu li a Bíblia toda, porque o meu pai era professor dos juniores. E ele... Eu tinha nove anos. E eu queria, na verdade, agradar meu pai. Sempre tive essa coisa com ele, de amá-lo profundamente. Ele é digno desse amor. Ele é uma pessoa muito alegre, muito simpática. Então, eu queria agradar. Quando ele propôs que a gente lesse o livro de Salmos, eu falei, se nenhum aluno leu o livro de Salmos, coitado do meu papai, que pediu para a gente ler o livro de Salmos. Então, eu lia para chegar na escola bíblica e falar para ele que uma aluna, pelo menos, não tinha lido. E não dava outra. Ninguém tinha lido. Mas eu lia tudo para motivar ele. Não, pai, continua, que está bom, está maravilhoso. Eu li o livro de Salmos todo e aí meu pai me desafiou. Ele, você lê o livro de Salmos todo. Que tal você começar do Gênesis e ler tudo? E aí eu li tudo, a Bíblia. E aí foram momentos, então, esse momento de ler a Bíblia toda, depois o momento da consagração, depois o chamado para trabalhar a criança. E são vários momentos, mas a conversão foi ali, aos quatro anos de idade, graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Excelente. E a gente vê que muitos missionários, eles, pessoas que são chamadas realmente, vocacionadas, estão fazendo um ministério com excelência, são chamadas desde a infância, né? E a gente vê aqui a Keila comprovando, né, que uma criança de quatro anos pode sim aceitar Jesus. Porque parece uma coisa assim, para os nossos pares, óbvia, né? Criança pode sim aceitar Jesus, mas muita gente não acredita ainda. e isso é uma coisa que nós precisamos bater na tecla, tanto assim, com as nossas crianças, né, mas com a igreja como toda, né? E você fala bastante do papel da igreja e da visão da igreja no seu livro. É só mais uma pontuação que eu queria colocar aqui na fala da Keila, a importância do papel dos pais, né? Então, assim, o pai, que é um missionário, evangelista, ele também teve o cuidado na questão de ajudar a filha, acredito que as três, porque as três são diferentes, né? Cada um com sua com sua vocação, de descobrir o seu chamado, descobrir a sua vocação. E isso é algo, assim, que é muito importante. É o que Deus, ele nos ensina quando, nos instrui quando a gente, quando fala aos pais que precisamos ensinar a criança no caminho, né? Muito, muito bom. e a questão também do amor. A Keila fazer porque amava o pai, porque queria agradar. E muitas vezes a criança, ela faz porque ela ama, porque ela quer agradar. E olha só qual é a consequência disso, né? Maravilhosa. E aí, eu queria perguntar para você, Keila, o seguinte, logo na introdução do seu livro, você fala que se a gente quiser deixar um legado e uma marca no mundo, devemos amar e influenciar as crianças. Por quê? Porque, primeiro, não precisa ser crente para entender essa frase. Eu acho que o não crente entende a relevância da criança, porque ela é, você deixa um legado ali. Acho que a pessoa que nem tem a ajuda de Deus, ela não é crente, ela entende isso superficialmente. Nós que temos a vida espiritual, temos essa comunhão com Deus, podemos entender ainda mais no sentido de que a criança foi criada por Deus, então existe um propósito espiritual nisso. O porquê da criança, por que crianças no mundo, por que Deus inventou isso? Tudo o que Deus faz tem propósito, não foi à toa que Ele inventou essa fase do desenvolvimento humano, que cada um de nós pudéssemos passar pela infância, o próprio Senhor Jesus também passou por esse período e quando a gente se torna adulto, a criança continua exercendo um papel na nossa formação de quem nós devemos ser, nós cristãos, aí Jesus dá vários ensinos do porquê da presença das crianças, da participação delas e não só dessa criança servir para a gente como exemplo, que muita gente entende assim, mas a criança ser um desafio para nós, ser um campo para a gente trabalhar. Uma responsabilidade nossa, que eu gosto muito mais de bater nesta tecla, porque eu acho que a pessoa entende a criança, a criança é exemplar, a criança tem características que a gente deve imitar, eu acho que as pessoas já entenderam isso, falta um pouco mais entender que criança é compromisso nosso, é responsabilidade nossa, o futuro depende delas, mas elas dependem de nós e a gente tem responsabilidade agora com elas, a infância passa rápido, né, por que que você quer deixar uma marca e você quer deixar um legado duradouro, você deve amar e influenciar crianças por causa disso, né, o Brasil é um país cheio de criança, você deve ter criança na sua casa, na sua família, então, não tem como um brasileiro dar uma desculpa de que não teve criança para influenciar, aí eu não tive oportunidade porque no meu país não tem criança, no meu bairro não tem criança, no meu prédio não tem criança, não, é uma realidade nossa, nós podemos, nós brasileiros estamos com tudo na mão para a gente levantar uma nova geração, tem muitas crianças no Brasil, o Brasil é cheio de crianças, eu não tenho filhos, mas tem criança na minha família, tem criança no prédio que eu moro, tem criança na cidade de Niterói, aqui no Rio, tem criança na igreja onde eu sirvo, então, eu posso contribuir para uma nova geração se levantar, o crente tem que entender isso e para ele influenciar as crianças, ele tem que amar as crianças, ele tem que amar as crianças, então, tem pessoas que estão achando que podem não amar as crianças e ficar por isso mesmo, aí eu não gosto de criança e pronto, não, você precisa orar por isso e consertar, porque se você não fosse crente, tudo bem, mas você sendo filho de Deus, você tem que entender a questão espiritual envolvida nisso, precisamos deixar um legado duradouro e influenciar as crianças agora, então, eu acho que isso que é a frase, é por que evangelizar crianças e por que o ministério com crianças é o ministério mais estratégico para o reino de Deus, o evangelizar criança é o objetivo principal do ministério com criança, é a frase do São Doet, do livro dele, por que evangelizar crianças e enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, tudo isso que a gente está falando, essa bandeira que a gente levanta tem base teológica, nós não estamos falando uma coisa que a gente acha, quando falamos aqui tem muitas pessoas que ainda não acreditam que uma criança de quatro anos pode se converter, porém não é questão de achismo, é uma questão de base, fundamento bíblico, teológico e de experiência, quando eu afirmo que recebi Jesus com quatro anos, é porque eu recebi Jesus com quatro anos e eu não recebi outra vez de novo, então, ou eu recebi naquele momento ou eu não tenho Jesus até hoje, como a experiência de muitos homens e mulheres de fé que falam, eu recebi Jesus com cinco anos de idade, ou foi naquela idade ou não foi ainda, e nós estamos falando de grandes homens e mulheres de fé, pessoas que contribuem, que produzem para o reino, como a Sunamita falou, grandes pessoas, Billy Graham, Spurgeon, o pessoal fala, olha, foi muito cedo, Corintin Boom, que andou o mundo pregando o evangelho, ela fala, eu aceitei Jesus com cinco anos de idade, o Hudson Taylor, que foi citado aqui, pioneiro na China, levou o evangelho para a China, ele recebeu Jesus com cinco anos de idade, James Dobson, Luiz Palau, que foi, recebeu prêmios, Nobel, eles falam que receberam Jesus muito cedo, então, a experiência confirma, temos a base bíblica, só tem o achismo das pessoas de achar que não, talvez porque não foi a experiência dela, talvez porque ela nunca trabalhou com crianças e nunca experimentou essa forma de Deus trabalhar, porque existe uma maneira maravilhosa de Deus trabalhar que é na vida das crianças e tem crente que ainda não experimentou isso, nunca viu crianças recebendo Jesus, agora nós que estamos envolvidos, a gente vê isso toda hora, crianças se convertendo, mudando o comportamento e ninguém muda ninguém, não é o professor que mudou a criança, não foi mudar uma pessoa só o Espírito Santo, você não muda você mesmo, você não muda seu marido, você não muda ninguém, então se você vê que a criança mudou, é obra do Espírito Santo na vida dela, essa criança se converteu, então não existe nenhuma base freudiana, piagetiana, que vai dizer contra a experiência e contra a base teológica, que é a base que a gente acredita, que é a base bíblica, então, por que evangelizar crianças? Porque a Bíblia manda, a experiência confirma, que a experiência tão cedo gera grandes homens e mulheres de fé, porque evangelizar crianças é a base para o Ministério Infantil Frutífero, onde vai, você vai motivar pessoas a trabalharem com crianças se você mostrar que a motivação é essa, porque tem gente ainda que acha que o Ministério Infantil é tomar conta das crianças ou fazer muito trabalho manual ou muita dinâmica, muita coisa assim e tem gente que não se identifica com isso, então, deixa o Ministério Infantil para lá porque não reconhece que ali é um trabalho sério de evangelização e discipulado, mas quando entenderem quem é isso, eu creio que muitas pessoas com o dom do ensino, doutores, mestres, inclusive homens, vão querer se envolver no Ministério Infantil, se a proposta for essa, se a proposta é essa, então, eu estou dentro, então, por isso que tem que evangelizar crianças, por causa delas, porque a natureza espiritual delas exige que ela seja evangelizada, é uma criança que precisa de Deus, pecadora, porque a Bíblia diz, porque isso vai motivar pessoas a trabalhar com crianças, se a proposta é essa de evangelizar, então, eu estou dentro, essa é a minha visão, porque talvez a questão das brincadeiras e das atividades manuais, isso não me atrai tanto também, porque não é muito a minha área, mas quando eu penso no Ministério do Ensino e na questão da evangelização, já me atrai, eu posso até colocar um chapéu desse, que eu acho feio isso, acho que ridículo, mas se for para evangelizar, uma criança eu ponho, entendeu? Você está entendendo o meu estilo, minha personalidade, entendeu? Tem pessoas que gostam e ficam bem, eu não gosto, eu não acho que eu fico bem, mas se for para evangelizar uma criança, a gente se veste até de, sei lá o que, eu não vou falar nada para não, para não, ou então, não dá ideia, não vou falar para não dar ideia. Bom, qual é a importância do treinamento de líderes para o Ministério Infantil? Fundamental, inclusive, recentemente, eu estou muito feliz com algo que Deus fez através da vida da Mônica, Corops, porque foi aberta a primeira turma de pós-graduação em Ministério com Crença, isso é relevante demais. Mais tarde, nós vamos escolher o fruto disso, porque ganha uma visibilidade, porque ainda o Ministério é subestimado, tá? E aí, quando você tem um curso de pós-graduação em Ministério com Criança, a pessoa já começa a falar, ah, mas tem curso de pós-graduação nisso? Quer dizer, algo sério, tem alguma coisa para estudar, tem, tem muita coisa para estudar, então, vai passar uma mensagem do que é realmente o Ministério, que a gente está aqui lutando para isso, para mostrar relevância e tal, e esse curso de pós-graduação funciona como isso, para mostrar relevância. Então, o treinamento de líderes é fundamental, porque, se as pessoas não também entenderem que as pessoas que estão ali são líderes, são pessoas com habilidades, são pessoas que poderiam estar servindo em qualquer área da igreja, mas elas estão lá servindo a Deus entre as crianças, a gente precisa passar essa mensagem, eu faço questão de passar essa mensagem, mesmo que sem falar, sem abrir minha boca, eu gosto de mostrar para as pessoas que eu não sou aquela menininha que estou ali, porque gosto de criança, eu estou ali porque eu tenho segurança de saber que fui chamada para estar ali, que eu tenho um conhecimento bíblico que vai ajudar as crianças, eu estou ali só porque confio que Deus me chamou e que Deus pode fazer muitas coisas na vida da criança através de mim, se fosse por mim mesmo eu ir lá só voluntária, eu não teria essa coragem, tem gente que tem essa coragem de ir sem saber do chamado de Deus, sem se preparar, sem estudar, então o preparo de líderes para esse ministério é muito importante, para ter um trabalho bom com as crianças tem três bases fundamentais, que é a base teológica, que é isso que nós estamos falando de base teológica, os fundamentos, do porquê evangelizar crianças e tal, tem a base pedagógica, metodológica, técnica, que é essencial, por quê? Tem muitos líderes de crianças que tem toda a sua filosofia correta, tem a sua teologia correta, eles são bons teólogos, tem a filosofia correta, bons professores, porém, falta a parte técnica com a criança, estão me entendendo? Então, algumas igrejas já estão entendendo a relevância do ministério infantil, estão contratando pastores para o ministério infantil, a pessoa é um pastor, ele é um homem de Deus, ele tem teologia e ele tem pedagogia, ele é um bom professor, porém, falta a parte técnica, ele sabe que é importante a criança memorizar um versículo, mas como a criança vai memorizar um versículo? Esse como, que é a parte técnica, é muito importante, por isso, a importância do treinamento de líderes para o ministério com crianças, tudo bem que você é um bom cristão, você dá testemunho, você tem vida devocional, é uma parte do preparo, porque o preparo é uma coisa complexa, são várias coisas que a gente pode definir que uma pessoa é preparada para o ministério infantil, ele tem vida com Deus, preparado espiritualmente, ele tem um preparo técnico, é disso que nós estamos falando, então, o IMC e tal, trabalhar essa parte técnica do professor, como que você vai ensinar a Bíblia, como que você vai cantar com as crianças, o como. E a terceira base é a prática, precisa da prática também, não adianta nada a pessoa ter uma base teológica, uma base pedagógica, uma metodológica técnica, mas ela não tem a prática com as crianças, precisa ter a prática, então, são as três bases para um líder de criança, isso é treinamento, prática também, são vários tipos de prática, prática supervisionada, que você faz em treinamento, você precisa fazer uma prática supervisionada, com alguém mais experiente falando para você, corrigindo, tal, e a prática sem supervisão, que é você lá com as crianças, então, esse treinamento de líderes é essencial, tem que ter reunião semanal dos professores, treinamento, técnica, prática supervisionada. Muito bom, e aí, pegando até o gancho com a sua resposta, tem uma outra pergunta que é o seguinte, na página 24, você fala assim, antes de fazer a vontade de Deus, precisamos conhecê-la, e aí, eu queria perguntar, como saber que é da vontade de Deus que a gente trabalhe com crianças, tem muito líder que tem essa dúvida, que está trabalhando com criança porque recebeu um convite, caiu de paraquedas, mas não sabe ainda qual o chamado dele. A vontade de Deus, quando eu falo nesse livro aí, e aí eu vou citar o outro livro do Sandor também, Obediência à Visão Celestial, eu gosto muito de falar com os líderes em treinamento sobre isso, existe uma forma de Deus trabalhar, e quando a gente serve a ele, nós somos súditos nesse reino, existe um rei, um rei que governa e nós temos que submeter e obedecer. Quando a gente foi chamado para uma missão, e aqui no nosso caso trabalho com crianças, nossa missão específica, existe uma maneira que Deus trabalha, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. Quando não tem o treinamento de líderes, é muito ruim porque cada cabeça uma sentença, cada pessoa acha uma coisa, cada uma pessoa tem uma experiência de vida, eu acho que trabalha assim, eu acho que trabalha assim, eu tive uma ideia, é horrível. Precisa alinhar a equipe numa visão, e a visão é uma coisa muito ampla, é uma coisa meio que abstrata, não é uma coisa ali, mas é a visão. E dentro da visão, você tem liberdade na sua criatividade, mas dentro da visão. E os professores de criança, eles estão muito perdidos, sabe, andando assim, sem a visão, de acordo com a vontade de Deus. Para conhecer a vontade de Deus, é uma coisa muito simples, é paradoxo, é simples e é complexo ao mesmo tempo. Para conhecer a vontade de Deus, tem que conhecê-lo, tem que saber quem ele é, como ele age. E aí, o Sondorte brilhantemente escreveu esse livro, Obediência à Visão Celestial, vem o nome Obediência, bem grande, Obediência à Visão Celestial. E um subtítulo, Deus tem um plano para a sua vida e seu ministério. Então, Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um plano para a sua vida e para o seu ministério, ele quer te dizer como vai ser. Antes da gente pensar numa coisa mais específica da sua vida, da minha vida e como vai ser, ele tem um plano e o Sondorte diz nesse livro dele que as maneiras de Deus trabalhar, quem é crente há muito tempo, quem vive com Deus há muito tempo, conhece essa maneira de Deus trabalhar. E você também andando com Deus há muito tempo e crescendo com Deus, não precisa ser muito tempo, mas você amadureceu rápido, tem gente que converteu ano passado e está maduro. Crianças que se convertem no início do ano já estão mais maduras do que muito adulto que está na igreja há muito tempo. você caminhando com Deus, você conhece a maneira dele de trabalhar, a maneira dele de fazer e você conhece o diabo também como ele age. Não é assim? A gente sabe quando o diabo está fazendo alguma coisa e está trabalhando. Então, isso vai dando essa maturidade para a gente e a gente sabe qual é a vontade de Deus para a gente trabalhar. Então, por isso que eu acredito muito no treinamento de professores, porque no treinamento de professores o professor também ele cresce ali no conhecimento de Deus. São experiências com Deus que vai fazer ele conhecer Deus quem ele é e como age e isso se torna uma coisa muito prática no ministério. Por isso que a espiritualidade do líder, a vida devocional dele é fundamental, porque conhecendo a Deus você muda a sua prática e você alinha e você está aliado com a outra pessoa que também conhece a Deus e você comunica com a pessoa no olhar. Agora, tem pessoas que estão viajando muito na Melnese e atrapalha bastante e a pessoa é crente também mas ela não está alinhada com a visão conhece pouco a Deus e está deixando essa natureza dela que é terrível nossa natureza pecaminosa, horrível influenciar o trabalho e cheio de eu acho isso e o líder está falando e ele pensa assim o líder acha ele acha uma coisa só que eu acho outra eu também tenho que ser respeitado e a pessoa não está entendendo que ela está totalmente sem noção e fora da vontade de Deus. Então é disso que nós estamos falando que antes de fazer a vontade de Deus porque a pessoa está crente que está porque ela está ali voluntário e servindo eu estou fazendo a vontade de Deus porque eu estou aqui voluntário, servindo você não está servindo porque a Bíblia diz que tem que ser obreiro aprovado não é só ser um obreiro não é só trabalhar então tem pessoas que trabalham suam a camisa trabalham muito porém estão reprovados estão trabalhando errado por isso que é necessário conhecer a vontade de Deus antes de fazer querer fazer essa vontade de Deus Amém a maioria dos líderes hoje de crianças preferem usar um currículo pronto e fora isso ainda tem aquela a galera do contra o C contra o V hoje com as redes sociais o WhatsApp então assim vou pregar irmã eu tenho um tema vou pregar me ajuda aí alguém vai lá coloca a historinha pronta a historinha e a pessoa vai lá e reproduz aquilo e aí no livro você fala que você você fala sobre um o material da PEC que você utiliza coloca como referência e você diz o seguinte que o professor ou o líder precisa pensar planejar e avaliar como se fosse elaborador do material ou seja mesmo que você pegue um material como por exemplo o material da PEC ainda assim você tem que pensar planejar e avaliar como se você fosse elaborador daquele material e hoje isso não está acontecendo ainda principalmente com aqueles que não utilizam o material como referência como esses que você passou aqui que o Caio citou aqui tem muito material mas nem todos eles tem base teológica correta e eu queria fazer a seguinte a pergunta como fazer como fazer isso com essa geração de tios copia e cola como você orienta então está acontecendo isso demais é triste é bem legal esse tópico porque assim fala um pouco disso aí no livro que você está comentando é necessário você pegar um bom material e aí no livro eu falo e eu indico os livros da PEC de material com criança aquelas lições bíblicas em cartazes e você a partir deste bom material que você pode confiar porque é evangelístico é cristocêntrico e a PEC também tem muito material bom de crescimento espiritual cadernos de lições que falam dos primeiros cristãos que falam do Velho Testamento com muito ensino para conduta enfim são materiais muito bons e você como uma pessoa pensante e uma pessoa que foi chamada você não é um robô você não é um ímpio que não tem direção de Deus você tem direção de Deus é muito bom você pegar esse bom material e dar uma mexida nele de acordo com a sua realidade às vezes trocou o tema porque a PEC às vezes coloca no manual dela um nome que eu não gosto daquele nome você também talvez você não vai ah não gostei desse título mas se a gente trabalhar esse título que eu acho que tem mais a ver com a minha igreja com a minha realidade aí você inclui uma outra história que você conhece a Bíblia e conhece aplicações eu vou encaixar essa narrativa aqui porque eu acho que se eu encaixar essa narrativa aqui vai ficar excelente às vezes o material da PEC vem com cinco lições eu quero fazer dois meses eu quero fazer oito lições então eu incluo mais três para eu completar esse ciclo eu estou falando disso estou falando disso agora esses professores que ficam gente eu vou pregar tal dia lição tal alguém tem esse material para me passar o que que é isso eu não dou nada disso para ninguém porque eu não acredito nesse tipo de trabalho que você vai pregar semana que vem que eu vou te dar um material aqui que você as pessoas estão achando que que é assim que é um material que faz o trabalho sozinho que você só conseguiu fazer o trabalho com as crianças porque foi o material que te deu não é isso não é isso e também aí você fez uma pergunta muito interessante qual é a proposta então para os X e para as X que vivem de ctrl C, ctrl V não existe muito problema no ctrl C e no ctrl V não vão se escandalizar o que eu vou dizer eu acredito que você deve derivar de alguma coisa a partir de uma coisa você fez aquilo a pessoa que quer criar do nada sozinho erra porque só quem cria do nada é Deus e esse anseio do ser humano querer ser Deus é aí que começou o pecado no mundo o diabo conseguiu o que ele queria quando ele fez essa proposta você queria ser igual a Deus então a gente não cria do nada a gente precisa derivar de algo ser inspirado ser motivado então por exemplo eu vou lançar o segundo livro infantil que é o sonho do rei comecei a planejar e ficou claro para mim na minha mente o que é o tema o sonho do rei o início o meio e como que conclui porém no meio da coisa eu vou incluindo lições da PEC que eu usei ali aqui e conclui para mim o que é esse tema o sonho do rei e você vai vendo uma coisa ali e uma coisa ali e vai concluindo vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? porém você tem uma base sólida da sua espiritualidade da sua vida devocional e você não está fazendo um ctrl c ctrl v que é feio demais aí sim você pegar uma coisa de alguém colocar lá e dizer que é seu o pessoal faz muito isso há muito tempo atrás eu ainda há 10 anos atrás mais de 10 anos atrás 15 anos atrás eu ficava falando com as pessoas que postavam nos blogs e não colocavam a referência de quem era eu ficava avisando porque tinha menos tio e tia do Ministério Infantil hoje está um boom tem tanta gente que eu nem sei nem quero conhecer isso é bom ou é ruim? o que? o boom do Ministério Infantil não porque é ruim tem um lado bom tem gente boa chegando está acontecendo um crescimento saudável porém também está acontecendo um crescimento que não é saudável dessas pessoas que você está falando que acham que é fácil que é assim que estão fazendo coisas feias de pegar coisa daqui e dali de roubar de não sei o que muito feio está acontecendo isso oi? ah, está inchando também está crescendo mas o crescimento saudável é um processo é devagar agora esse crescimento assim é porque é inchaço e é lamentável é triste não é legal não e aí eu queria perguntar o seguinte como a igreja atual tem lidado com o Ministério Infantil e de que forma a igreja vem contribuindo para que as crianças conheçam o Evangelho de Cristo eu estou vendo um avanço tem a ver com o que a gente estava falando estou vendo um avanço em relação à igreja as igrejas têm considerado mais o Ministério Infantil colocado isso como ministério porque antes era departamento ou algo muito assim está mais assim sendo mais relevante porém ainda não é também a visão ideal das igrejas não na hora eu tive esse porque num livro maravilhoso que se chama Crianças Firmadas na Rocha o autor fala uma coisa incrível ele fala que tem pessoas que a visão que as pessoas têm sobre as crianças alguns têm uma visão que a criança é um incômodo isso é uma visão bem atrasada criança atrapalha então é por isso que a gente tem o Ministério Infantil para elas ficarem lá e a gente aqui se o Ministério Infantil pudesse ir lá do outro lado da rua melhor ainda para o barulho eu não vim aqui tem as pessoas que consideram a criança mas eles consideram a criança importante ou o Ministério Infantil importante porque é uma isca para atrair os pais então alguns líderes de igreja algumas lideranças pensaram assim se a gente tiver um Ministério Infantil bom com estrutura com salas com folhas com lápis de cor de todas as cores com tias de avental colorido com chapéuzinho os pais vão querer vir para cá então eles começaram a investir no Ministério Infantil só que não é uma coisa saudável uma coisa verdadeira de interesse na criança de desejar que crianças sejam salvas que crianças tenham libertação cura crescimento nada disso o interesse é no nos pais então a criança não é importante porque ela é importante ela é importante porque ela traz os pais uma visão medíocre medíocre é aquilo que é médio porque é terrível a criança é um incômodo a segunda pior é a criança é importante porque ela tem os pais que podem vir aí tem a outra visão que a criança ela é importante porque ela representa o futuro então o valor continua não estando na criança a criança só é importante porque ela vai ser um adulto no futuro então quer dizer a criança ela não é importante por si só continua a pessoa não valorizando a criança ela só é importante porque um dia ela vai ser um adulto que vai ser um pastor que vai ser um missionário que vai ser sei lá o que e a quarta visão que é a visão correta é a gente amar as crianças e investir no ministério infantil porque crianças são pessoas ou você acha que a criança é um incômodo ou você acha que a criança é um instrumento para ganhar os pais ou você acha que a criança é importante porque um dia ela vai ser um adulto ou você acha que a criança é importante porque ela é uma pessoa um ser humano e essa visão a quarta é a correta porque é a visão de Jesus Jesus não achou criança incômoda Jesus não achou que a criança é importante porque os pais estavam ali porque as crianças iam ser adultos ele não estava se importando com isso Jesus estava se importando com as crianças porque elas eram pessoas que careciam também dele como os adultos. Essa é a melhor visão para mim e para você. Amém. E a criança, ela tinha prioridade para Cristo. E para as igrejas, a gente vê que ainda é um assunto secundário, como você colocou aí. Até tinha colocado essa pergunta, porque no seu livro você fala das igrejas que usam o ministério infantil como isca. E você passou essas quatro visões. Como a gente pode fazer para que essa visão possa mudar? O ministério infantil está crescendo, está inchando e muitas vezes novos voluntários, novas pessoas vão chegando e vão aprendendo com o erro de outros. Com as visões erradas. Como a gente pode fazer? Qual o desafio? Como a gente pode fazer para que a visão correta cresça? Você começou dizendo que Jesus deu prioridade para as crianças. Isso fica nítido. Porque em termos de pessoas, Deus não faz essa visão de pessoas. E é muito legal a gente alcançar essa visão de Deus de que crianças são pessoas. Se você tem compaixão de um adulto, você tem que ter compaixão da criança. É igual. A criança é pecadora, ela carece tanto de Deus quanto de um adulto. Deus ama a criança igual... E ama a gente também, não ama só as crianças. Então, para Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Porém, em questão de almas, a alma de uma criança vale mais que a de um adulto. Isso, biblicamente. E Jesus, nos ensinos dele, ele mostra isso para os discípulos de propósito, para mudar aquela atitude do coração dos discípulos e para deixar registrado na Bíblia os seus ensinos, porque ele sabe que uma tendência natural seria uma tendência nossa errar, achando que a criança é depois. A tendência natural do ser humano é subestimar a criança. Eu também tenho tendência natural humana de subestimar a capacidade da criança. Quando a Sunamita comentou aqui sobre essa preferência de Jesus, sobre a prioridade que Jesus deu, mas ele... Jesus, ele citava o Velho Testamento, estava totalmente de acordo e o Velho Testamento também fala muito sobre as crianças, ainda mais que naquele tempo, onde a salvação, a promessa de salvação era para um povo escolhido, da descendência de Abraão, era fundamental às crianças, porque a verdade de Deus tinha que ser passada de geração em geração, de pais para filhos, então o Velho Testamento vai ter muito texto falando disso, das crianças. Aí Jesus reforça o texto do Velho Testamento. Aí quando você está me perguntando como fazer para que a gente possa influenciar, para que a visão mude. Primeiro, a gente não consegue mudar o lugar que a gente está, a gente não consegue mudar as pessoas que estão perto da gente, a gente muda a gente mesmo. Para você, para algo de bom acontecer na nossa vida quando está ruim, a gente precisa mudar nós mesmos. Quando a gente muda, tudo muda. Então, primeira coisa, nós precisamos mudar à medida de que vamos recebendo visão de Deus. Quando Deus abre os nossos olhos, a gente vai mudar. Amém? Cada um de nós aqui precisa ampliar a visão mais um pouco, mais um pouco. Então, a gente precisa orar que Deus amplie a visão, dê uma nova visão, renove a visão, porque a gente já teve lá atrás, está precisando daquele renovo. Então, primeiro, a gente muda a gente e a gente, não é uma frase que é você muda e tudo muda, é você muda e por causa dessa sua postura você acaba influenciando quem está do seu lado. Então, uma ótima maneira da gente influenciar as pessoas é a gente fazendo o que é certo. Não é fácil fazer o que é certo enquanto todos estão fazendo o que é errado. Porém, nós temos exemplos bíblicos de pessoas que venceram nisso. Viveram não só dentro da igreja e tal, mas numa sociedade inteira onde todo mundo estava fazendo o que era errado e eles estavam fazendo o que era certo. Noé, entre tantos outros, todo mundo está fazendo errado. Eu vou fazer o que é certo. Daniel teve essa postura e a Bíblia, então, nos chama para isso. a gente vive numa sociedade corrompida, de pecado e tal, nós somos diferentes, mas dentro da igreja também em relação às crianças, as pessoas estão errando. Eu vou fazer o que é certo. Não só de considerar as crianças, de amar as crianças, de me disponibilizar para dar aula para as crianças, mas a minha aula também vai ser correta, a minha aula vai ser a melhor, vai ser com planejamento, vai ser com oração, vai ser com lágrimas. E quando eu mudo, tudo muda, porque a minha aula foi maravilhosa. E outras pessoas vão observar, porque também tem muita gente querendo mudar. Tem muita gente querendo fazer o que é certo, só que as pessoas precisam de líderes, as pessoas precisam olhar para alguém, se inspirar, ser motivado. Então, quem faz primeiro, às vezes, é porque está sendo chamado para liderar. Vai você na frente e faz, e depois você vai ter as pessoas que estão te seguindo. E liderança é isso, é influência, se você tem pessoas te seguindo, isso é uma liderança que Deus está te dando. E é dom, é presente. Presente a gente não arranca, a gente não pede, presente a gente ganha. Deus está te dando um dom da liderança, Ele está te entregando isso na sua mão, um presente. Vai lá e lidera, vai na frente, e as pessoas vão seguir você. E o texto de Daniel, capítulo 12, versículo 13, é um versículo lindo, que diz assim, aquelas pessoas que ensinaram muitos a fazerem o que é certo, vão brilhar como as estrelas do céu. Vamos brilhar? A pessoa que ensina os outros a fazer o que é certo, você só vai ensinar se você fizer. Então, você faz o certo e ensina os outros a fazer o que é certo, você vai como as estrelas brilham no céu. amém. Glória a Deus. Keila, ainda existem muitos pastores e muitas pessoas que acreditam que a criança não tem pecado. Mesmo liderar, sabendo, tendo a consciência, fazendo o que é certo, a sua liderança pensa de uma forma errada, né? Como a gente pode trabalhar essa questão? eu acho que aos poucos a verdade ela vai aparecendo, a gente está vivendo uma era hoje, digital, que a verdade aparece. Hoje é a questão da internet, é muito mais fácil a verdade chegar e isso está colaborando para o fim dos tempos, que a Bíblia diz que quando a verdade chegar em todos os lugares, chegará o fim, Jesus vai voltar. então, quando a gente diz que a criança é pecadora, isso é uma verdade. É uma verdade. Não vai ter como esconder. Então, líderes, crentes, cristãos, pastores que acreditam que a criança não tem pecado, vai ter uma hora que isso vai bater de frente, porque a verdade está aí vindo à tona. Então, pessoas há um tempo atrás que achavam isso, que a criança não tem pecado, daqui a pouco essa mentira vai ser desmascarada, porque a verdade vai vir à tona. E, uma maneira de trabalhar com seus líderes e pastores, porque até pouco tempo atrás muitos pastores e líderes nem falavam desse assunto, hoje em dia está se falando mais. É bom você dar os livros com base teológica para os seus pastores, para os seus líderes, porque grandes teólogos respeitados falaram sobre esse assunto. Então, não é o Brasil que está descobrindo esse assunto. Isso já foi discutido há muito tempo na Inglaterra, nos Estados Unidos. Charles Spurgeon falou sobre isso. Você conversa com um teólogo, você tem que falar coisas relevantes para ele respeitar o que você está falando. Então, cita Charles Spurgeon. Olha, dá um livro do Charles Spurgeon, Pescadores de Crianças, Orientações Práticas para Falar de Jesus às Crianças. Olha o que Charles Spurgeon falou. Então, com as pessoas que são catedráticos, que são estudados, você tem que ir com essa coisa da fundamentação bíblica, literatura, com base teológica, e citar Charles Spurgeon, Mood, falar dessas pessoas respeitadas para você ter abertura. Eu fiz isso com meus pastores há tempo atrás, hoje em dia, eles estão ótimos, mas há um tempo atrás eles tinham insegurança em relação a esse assunto. Meu pastor, Wander Gomes, da PIB do Recreio, maravilhoso, ele é um dos pastores mais relevantes da denominação batista. Eu dei livros para ele, conversei com ele sobre esse assunto no gabinete pastoral. Antes de a gente conversar com o pastor, a gente ora. E entreguei livros para ele. Ele falou com sinceridade para mim, com humildade, ele disse, Keila, eu não tinha nenhum livro desse assunto na minha biblioteca. Eu dei uma Bíblia de recurso para o Ministério com Criança para ele. Ele olhou a Bíblia e falou, tem Bíblia desse assunto, que maravilha. Então, ele não sabia. E ele falou, olha, no seminário teológico a gente não aprende isso. Ele começou a pensar ali, ele foi professor do seminário teológico o Batista também. E ele falou, a gente não fala desse assunto. Quer dizer, se os líderes não estão estudando isso, não falam desse assunto, então, a gente vai ter que ir por fora e ir trazendo para os nossos pastores essas informações que eu creio que se o seu pastor tiver humildade e maturidade, ele vai aceitar os livros, vai ler, vai aceitar os livros e vai abençoar o seu ministério, porque ele vê que você está capacitado, você está lendo os livros, inclusive você está levando informação para ele. Eu era assessora do meu pastor na questão criança. Quando ele queria saber alguma coisa, ele perguntava para mim. Versículos que falam sobre a criança, ele perguntava para mim. Então, os pastores precisam de assessoria nessa área. Excelente. A gente precisa ter sabedoria e estratégia para alcançar o coração também dos nossos pastores. E presentear é uma ótima estratégia. eu mesma já também tive a oportunidade de presentear pastores. E assim, o nosso tempo está finalizando. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você. É o seguinte, qual é o seu posicionamento sobre culto infantil? Algumas igrejas defendem que as crianças devem assistir o culto com os adultos, participar da liturgia do culto com os adultos para quando adolescentes elas não estranharem e se adaptarem bem com a liturgia. outras defendem que a criança deve sair do templo e ter um espaço para ela na linguagem dela. Em algumas situações acaba tornando uma igreja dentro da igreja. E aí a criança cresce e quando o adolescente não consegue se adaptar na igreja. O que você pensa sobre isso? Eu acho que a forma é secundária. Se vai estar junto, se vai estar separado. a questão é a criança está sendo alcançada, a criança está sendo valorizada como um membro do corpo ou alguém ali que precisa crer em Jesus, alguém que já crer e precisa crescer. Então, assim, biblicamente a gente não tem o culto infantil. A gente não tem biblicamente fundamento para que as crianças sejam separadas. Biblicamente, no Velho Testamento, era junto, eram os ajuntamentos. Porém, biblicamente não tinha o Ministério de Mulheres, não tinha o Ministério de Homens, não tinha essa separação. Quando a gente vê no Velho Testamento, era o ajuntamento dos cristãos e as crianças. O bom para a gente é que a gente vê a criança incluída em vários textos. Tem um texto de Deuteronômio 31, 12, que eu acho lindo. Moisés mandando juntar todo o povo. Ele fala os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que vivem entre a gente. Todo mundo precisa ser ajuntado porque eu vou falar da parte de Deus. Ou seja, ele não deixava as crianças no parquinho ou na salinha ou dormindo. Ele mandava chamar as crianças. aí quando você abre a Bíblia em Esdras, capítulo 10, versículo 1, fala que Esdras se ajoelhou, chorou, confessou seus pecados enquanto Esdras chorava e orava. Foi se juntando a ele grande multidão do povo de Deus e tinham homens, mulheres e... que também se ajoelharam e oraram diante de Deus confessando seus pecados. Então, era um ajuntamento. Então, biblicamente, no Velho Testamento, os pais ensinam seus filhos em casa. A igreja seria o ajuntamento. Porém, nessa visão do ajuntamento, você não tem nenhuma reunião específica. Você não tem ministério de mulher, nem de homem, nem de jovem. É ajuntamento. Como existe ministério específico de faixas etárias, o que é muito bom, porque a mulher quer reunir com a mulher. Eu quero... Eu estou doida para a gente acabar aqui e tomar um café com a Sonomita. Eu queria ficar lá tomando um café com a pastora Eloana, porque tem essa identificação, essa necessidade. Os homens, muitas vezes, eles querem que a mulher dele vai fazer outra coisa para ele bater um papo com o homem. Sim ou não? E a gente tem... E jovem quer ficar perto de jovem. As crianças, se elas ficarem só com os pais dentro do culto, elas não vão fazer amizade com as outras crianças, estão me entendendo? Então, é muito bom o ajuntamento das crianças no paralelo. Desde que a criança também lá esteja recebendo o alimento e tudo o que ela precisa da parte de Deus. Uma mensagem evangelística daquela criança que não recebeu Jesus ainda, a mensagem de crescimento daquela criança. Então, se for no paralelo e está no alto nível, professores qualificados, planejamento, tudo, porque para o adulto tem que ter alto nível. Não vai pregar para os adultos uma pessoa que não conhece a Bíblia, que não estudou, que não orou. Então, se for no paralelo, mas equiparado, ótimo, muito bom para as crianças, porque faz amizade com as outras crianças, muito bom. Então, o culto infantil em paralelo só é ruim quando as pessoas chamam de culto infantil, mas aí você vai lá, não é culto infantil. As pessoas chamam de cultinho, aí você vai lá, não é cultinho, nem cultão, nem culto. É o ajuntamento das crianças fazendo bagunça. Você vai lá, ou as crianças estão lá fazendo uma atividade pintando alguma coisa ou amassando massinha e elas não estão prestando culto. A palavra não está sendo pregada, não está tendo desafio para o coração dessas crianças mudarem o comportamento, então não é culto. As crianças saíram para fazer uma outra atividade. Aí eu sou contra, era melhor ter ficado com os pais para poder ouvir também um pouco da verdade. Então, acho que a postura em relação a culto infantil é essa. Ou as crianças estão junto dos pais, ou elas estão no paralelo, recebendo na mesma profundidade, no mesmo compromisso, a mesma palavra que os adultos receberiam. Uma pessoa que poderia pregar para os adultos está lá ensinando para elas. Aí é top. Show. E tem uma idade assim, apropriada, na sua opinião? Até que idade a criança poderia ficar no culto infantil? Tem igrejas que praticam até 10, 11, 12, 14. Ah, entendi. E aí, quando o adolescente vai para o culto, dos adultos, é totalmente diferente. Aí sente aquele choque, alguns até saem. Mas eu acho que o cristão se adapta a qualquer tipo de culto. Talvez não houve conversão nesse adolescente, nessa criança, que eu só gosto daquele tipo de culto. O cristão, ele entende que o culto é diferente, mas o culto é meu para Deus. Então, o problema é outro, mais profundo, quando aconteceu isso daí. Quando a criança não pode sair porque ela não vai acostumar com esse tipo de culto. É meio estranho isso para mim. Não entendo essa maneira de pensar que a pessoa está tendo. Não dá para entender. A pessoa que teve um culto infantil e esse culto infantil é bíblico, evangelista, cristocena, recebeu Jesus, ela vai e depois ela entende que ele não é mais uma criança, então ele vai participar do culto de adultos e é um culto normal como o culto infantil. Eu acho que, se aconteceu isso daí, o problema é outro, não desse problema. Isso é o sintoma. É. O problema, isso aí é outro problema que houve a falta de conversão, então. Certo. Porque a pessoa está achando que o culto é para ela, tem que agradar ela. Isso é um sintoma. É o sintoma, né? E aqui ela fala muito sobre essa questão. A gente fala de vários problemas de município infantil e ela coloca uma lista ali que é mais sintoma do que problema. Muito interessante. Bom, eu, assim, a gente está aqui conversando, se deixasse, a gente ficaria o dia inteiro, né? Porque aquilo lá tem muita coisa, muita experiência para passar aqui para a gente. É sempre muito bom conversar com você, mas a gente vai ter que finalizar, né? Mas, antes de finalizar, eu queria que você contasse para a gente o segredo da melancia, porque tem gente aqui que não conhece. Mas, antes de você contar, eu quero já, gente, incentivar vocês a adquirirem o livro da Keylan, porque, assim, isso que a gente, que ela falou aqui há muito pouco. Por trás dessas páginas aqui, desse livro, parece fininho, né? Mas ele tem muito conteúdo, muito relevante, e acho que, realmente, vale muito a pena você ter esse livro, você presentear seus líderes, seus pastores, né? Porque até essa, a questão de visão também, a gente que é voluntário, é que trabalha, professor, às vezes o líder é aquele que tem o cargo, né? Nem sempre chamado para estar ali, às vezes a opinião diverge um pouquinho, então, a gente precisa ter estratégias, né? Direcionamento e obediência, ser um obreiro aprovado. Quando nós somos um obreiro aprovado, essas questões aí, né? Erradas, que a gente conversou aqui, elas realmente não servem para a gente. Então, é começando fazendo a diferença. Então, quero incentivar muito vocês a adquirirem esse livro e agora a Keila vai contar para a gente o segredo da melancia. Vocês querem ouvir o segredo da melancia? Sim ou não? Então, tá, com você. Então, esse livro aqui, eu acho dois segredos da melancia, não é um só. Quem já leu o livro, talvez agora pode entender o que eu estou dizendo. Eu acho muito bom a gente poder usar a melancia numa dinâmica, numa proposta dinâmica para as crianças para ensinar a trindade. A gente, através de uma melancia, a gente ensina para a criança Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de uma maneira incrível. E, ao mesmo tempo, a melancia é a única fruta que reúne essas cinco cores que podem, que nos ajudam a explicar o plano da salvação para alguém. Pode ser um adulto, uma criança. E nós que somos cristãos precisamos nos tornar mais habilidosos na comunicação do evangelho. Precisa facilitar para os nossos ouvintes, precisa tornar fácil que eles entendam o plano de salvação. Então, tudo vale, tudo é vale, das cores, uma melancia, outra fruta, ou você usar os seus dedos da mão. Inclusive, eu gosto muito desse método de evangelizar uma pessoa com os dedos da mão. É fantástico. Eu fiz um vídeo e coloquei no YouTube esse método dos dedos, que o meu pai gosta muito de usar o método dos dedos. os professores de criança começaram a amar muito o método das cores. E parece que agora eles amaram, adoraram esse negócio da melancia. Está todo mundo assim, surtado com a coisa da melancia. E eu tive essa ideia porque lá na igreja do recreio, a gente sempre queria fazer o Super 5. Todo início do ano a gente fazia o Super 5, porque a gente fez uma vez e foi muito bom em termos de resultado, tanto na vida das crianças como na vida da equipe, porque o Super 5 é um programa totalmente evangelístico, são só doutrinas bíblicas fundamentais que você está ensinando ali para as crianças. A gente não está falando de nenhum personagem da Bíblia, a gente não está trabalhando Davi, a gente não está trabalhando Paulo, a gente não está trabalhando o rei Josias, a gente não está trabalhando um personagem. O foco é o plano da salvação. Então, é um programa que tem que acontecer dentro das igrejas. e a gente com a equipe resolveu que todo ano nós faríamos Super 5 por vários motivos, porque tem criança nova chegando que precisa ser evangelizada, crianças crentes precisam treinar o plano da salvação, nossos professores precisam ser evangelistas, precisam conhecer o plano, então o Super 5 ele é muito eficaz para resolver nossos problemas do Ministério Infantil. E a gente estava fazendo temas, temáticas, que sempre no final a gente, depois de trabalhar essa temática, a gente encerra com uma festa. Em um desses anos que a gente fez o Super 5 veio essa ideia de fazer a festa da melancia, porque eu vi na internet uma festa da melancia tudo decorado e eu vi muitos objetos na festa que tinham justamente as cores do plano. Eu falei, gente, tem as cores do plano nessa festa, mas é da melancia. Só que era uma festa de gente não crente, era só uma festa da melancia, não sei se era da Magali ou se tem também uma outra... Eu já andava com a Mônica e inventei esse negócio de melancia, eu sou a Magali agora, né? Aí eu vi festa de Magali e falei, eu vou ser a Magali agora, que eu vou ser dupla com a Mônica. E a gente propôs para o pessoal que vamos fazer a festa da melancia, vamos. Aí foi fantástico, através da melancia, falando para as crianças por que a gente escolheu essa fruta, porque ela traz esse plano e recapitulamos com as crianças tudo o que as crianças tinham aprendido. Numa outra oportunidade, eu fiz uma viagem para a Goiânia, visitar uma igreja que tinha um trabalho relevante com crianças, eles alcançavam 18 mil crianças na cidade de Goiânia, alcançam, através de células e tal, e fui lá conhecer essa igreja e eles estavam fazendo um acampamento com as crianças, um encontro com Deus, um outro lugar afastado e eu fui lá. E aí tinham várias palestras, palestrantes para as crianças. uma pessoa, uma palestrante, usou uma melancia para fazer uma dinâmica com as crianças para ensinar trindade ou para ensinar o Espírito Santo. E ali eu falei, gente, que legal, eu estou usando a melancia para ensinar isso. Eu falei, na próxima festa da melancia eu vou trazer esse enfoque que ela trouxe que eu não tinha percebido. E aí a gente fez outra festa da melancia colocando isso. E depois, num outro ano, outra festa da melancia você colocando mais uma verdade. Então, foi criando uma coisa e aí a gente sempre coloca no Facebook, a festa, as pessoas, muitas pessoas começaram a entrar em contato comigo me perguntando qual é o enredo, qual é o esboço, qual é o sentido dessa festa da melancia. E aí eu ia, no começo, atendendo um por um, falando, olha, faz o Super 5 primeiro porque a festa da melancia é uma proposta para encerrar. Aí falei para, sei lá, um monte de gente. E aí eu falei, gente, não aguento mais falar para essas pessoas. Isso, eu vou escrever. E aí saiu um livro que ficou fácil para a criança ler. E aí o livro foi feito para as crianças lerem com imagens, que a criança gosta de ver figuras. Então, um livro para a criança ler. Porém, serve para os professores que querem fazer a festa da melancia usar como esboço da mensagem é o livro. Toda a filosofia ali da melancia ensinando é Deus Pai através da melancia inteira, Deus Filho é o pedaço da melancia, que é muito interessante, não dá para eu falar tudo agora. A questão do pecado que ficou bem interessante na melancia, o suco da melancia que lembra Deus, porque em Efésios diz que a gente tem que se encher do Espírito, então a gente convida as crianças a se encherem do suco da melancia, representando esse ficar cheio do Espírito, então é uma proposta de um programa que você pode fazer com as crianças. Mas, nos Estados Unidos, na década de 90, uma pessoa tinha escrito O Segredo da Melancia e publicou o material pela PEC dos Estados Unidos, O Segredo da Melancia, mas esse material não chegou no Brasil e eu nunca tinha visto esse material. Olha que meu pai foi missionário da PEC durante 20 anos, mas eu nunca tinha visto esse material O Segredo da Melancia e a PEC dos Estados Unidos tem um material chamado O Segredo da Melancia, mas nem a PEC do Brasil tinha ainda pego essa coisa para publicar. Então, depois a PEC, até porque a gente tem uma ligação muito próxima, quem é responsável pela área de literatura na PEC do Brasil é Keila, me achará, e ela é como uma irmã para mim, a gente já conversou sobre isso no caso da PEC pegar o livro O Segredo da Melancia e passar a publicar, não pela editora Albatróis, mas ser publicado pela editora APEC. E aí, nas edições mais novas, eu coloquei aqui, baseado no material feito pela uma pessoa chamada Sam Sambote, nos Estados Unidos, tinha tido essa ideia também das cores, só não tinha colocado a questão da trindade e outras coisas. Então, eu escrevi de uma forma, ela escreveu de outra forma e eu escrevi essa parte da trindade também que ela não tinha escrito. Então, é um material novo e eu queria comentar isso que tem a ver, às vezes você cria uma coisa e outra pessoa cria depois de você igual, mas não que a pessoa te copiou. Ela teve uma ideia que parece com a sua. Ou, às vezes, você teve uma ideia e você acha que você teve uma ideia brilhando, mas já teve uma outra pessoa que também teve essa mesma ideia. Isso acontece, baseado naquele assunto que a gente estava falando do control C, control V, acontece que você teve uma ideia, mas milhares, centenas de pessoas tiveram a mesma ideia que você em outro lugar do mundo. Então, a gente também nem pode ficar muito se gabando, se honrando quando a gente tem uma ideia, porque a única pessoa que cria do nada é Deus. Mesmo que você ache que você criou do nada, porque você nunca viu aquilo em lugar nenhum, tenha quase certeza que talvez lá no Japão, ainda, se alguém teve uma ideia igual você. Então, não fica se achando assim, ah, eu criei isso. Então, acontece isso. Você não pode, na maldade, pegar uma coisa de alguém e falar que é seu, porque isso é roubo. E o crente precisa aprender isso, porque lá no mundo as pessoas já sabem que isso é errado. Dentro da igreja as pessoas não sabem que isso é errado. E as pessoas falam que eu sou boazinha, eu peguei para poder divulgar no reino, eu postei no WhatsApp para poder divulgar no reino, porque o reino... Sei. Porque você é muito bonzinho, muito boazinha, você só está ajudando no reino. Você sabe muito bem de onde veio isso daí, põe os créditos, põe os créditos para a pessoa, por favor. Porque lá no mundo as pessoas, às vezes, quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, é em relação a isso também, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz em relação a isso. Porque lá no mundo as pessoas falam assim, se eu fizer uma coisa errada, vão me esculachar aqui. Mas na igreja as pessoas falam assim, ah, ninguém vai me esculachar se eu fizer isso, então eu vou fazer. Enquanto não me derem uma bronca, eu vou fazendo. E se quando me derem uma bronca, eu falo que, ah, eu não sabia. O crente faz isso. Então, já que esse encontro aqui, encontro com autores, o Ministério do Fantasma, a gente deveria orar por esse assunto, do Ministério Infantil. Está acontecendo muito isso, de roubo, de crédito, de não sei o que, está uma coisa ridícula, eu nem sei direito, eu só sei que tem, eu não sei o que é não, gente. Mas as pessoas estão dizendo que está acontecendo isso. e o Alexandre vai colocar aí a música do Tio Abidai, do Jardim de Deus, ele fez, ele compôs a música O Segredo da Melancia. Aí você pode apresentar aí o segredo para a gente. A música, põe a música dele, não sei se vocês vão achar legal, não, ele fez, eu ouvi umas dez vezes, a música que me mandou. Em João 3,16, aprendi uma lição, com as cores descobri, o plano da salvação, com amarelo e preto, vermelho, branco e verde, da Tua Palavra eu tenho sede. E eu quero é crescer e aprender cada vez mais sobre o meu Jesus, que é meu Deus, meu Rei e Pai. Hoje vejo o Teu amor até numa melancia, por isso eu te agradeço todo dia. O amarelo lembra Deus e as ruas lá do céu, mas o preto do pecado nos separou de Deus. O vermelho do Teu sangue nos deixou assim branquinho, e assim eu vou viver nesse caminho. Vem perdido! Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que até enviou o Seu Filho pra morrer, mas Ele ressuscitou. Lá no céu Ele me espera, estou no mundo, mas não sou da Terra. E eu quero é crescer e aprender cada vez mais sobre o meu Jesus, que é meu Deus, meu Rei e Pai. E hoje vejo o Teu amor até numa melancia, por isso eu te agradeço todo dia. Por isso eu te agradeço todo dia. Eu achei linda a música. Ele apresenta o plano da salvação e colocou a melancia. Ele só não falou comigo ainda. Fala comigo, Abidai. Abidai Sata. Prefiro chamar de Abidai. Só Abidai dá bom, né, gente? Ele tem um sobrenome bonito. É muito legal. Vale a pena vocês também irem lá no canal dele, Jardim de Deus, porque ele publica lá os louvores que ele ensaia com as crianças, faz gestos, muito animado, muito legal. E aí a gente comprova aqui, né? Uma cria, uma tem ideia, outra escreve o livro, outra compõe a música e a gente faz, junta tudo e faz um culto maravilhoso com as nossas crianças. Amém? Mas eu pedi a Mônica pra fazer uma música da melancia. Você faz, amor? Vai ver que ela já fez, que ela é assim. Ela faz em 10 segundos a música. Vamos então, vou chamar aqui a pastora Eloana pra entregar um presente pra Keyla. Vamos dar uma salva de palmas pra o senhor, pela ajuda da Keyla. Aplausos.